Pela sua cabileira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo centelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela, linda, criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor O amor eu tomei No dia dezesseis de maio Viajei, espaçonave atropelado Procurei o meu amor apeiado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabileira vermelha Pela sua cabileira vermelha Pela sua cabileira vermelha Pelos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Tchau, tchau.